Como vocês viram no meu vídeo sobre Burnout, eu adoro jogos de corrida mais voltados para o Aranquete, mas isso não significa que os outros não sejam bons, é claro. Mas, existem os bons e os ruins, e durante anos, vários jogos de corrida que joguei foram aclamados, e ao mesmo tempo que muitos foram criticados. É por isso que hoje eu cito aqui, os 5 piores jogos de corrida. E assim, temos aqueles jogos ruins de corrida que ninguém conhece. Eu não pretendo falar deles, tá bom? Eu vou pegar os jogos que eu joguei, que eu não gostei. Eu gosto muito da EA. Paguei pau pra ela no último vídeo falando sobre o lançamento de Burnout Paradise. E nos comentários eu descobri que muita gente também curte Burnout 3. Então, todos os drogos da série Burnout são legais, né? A EA mandou bem várias vezes, comprando a Criterium e tudo mais, com os outros needs, aqueles bons, clássicos, antigos. Porém, lembra quando ela teve aquela ideia de trazer um mal de história para um jogo de corrida? Você acha que isso parecia bom? Spoiler, não é bom. Após o fiasco de Need for Speed de 2015, onde éramos obrigados a estar constantemente em um ambiente online, receberíamos payback, com um modo história que soava como velozes e furiosos. Mas, infelizmente, com personagens medíocres ao extremo. Pelo menos nos filmes, Vin Diesel é da hora e desce a porrada. Neck e Tyler no jogo, não, pois são dois incompetentes. Um se acha o melhor piloto do mundo, e o outro é apenas um saco de piadas mal escrito. Mas não é só pela história, não. Ele também não é tão legal assim. Tudo nele é muito lindo. A apresentação e tal. Olha esses gráficos, que coisa maravilhosa. Mas por que vocês têm micro transações e dinheiro real para desbloquear as delícias desse jogo? Fora esse modo de evolução através de cartinhas. E cadê o mapa incrível, hein? O Criterium, barra, Ghost Games, barra, e aí? Cadê as coisas legais para se fazer? Spoiler, não tem. E falando em velozes e furiosos, aposto que você adora aqueles filmes. Que injustiça com um dos filmes preferidos de uma geração. Velozes e Furiosos ou Fast and Furious Showdown. Sem tudo de ruim que você deveria saber para um jogo de corrida. A começar pela direção do motorista. Apesar de ser praticamente impossível controlar essas máquinas, essa velocidade. A apresentação do jogo como um todo chega a ser ridícula. Mesmo nos moldes de console da época. O jogo só possui um modo story. Não podemos jogar uma rapidinha, um quick race. Como não? E se você dá restart em uma corrida porque tá perdendo ela. Sei lá, algo que é comum, né? O pessoal da Range Kit no Playstation 2. Bem, você volta toda a cutscene de novo. Você se lembra de Top Gear? Um dos clássicos dos 16-bits que surpreendentemente fez muito sucesso no Brasil. Se bobear, o Brasil é um dos poucos lugares onde ele fez realmente muito sucesso. Lendo até a música da orquestra Videogames Live. E um jogo brasileiro com o compositor da trilha. E que tem muita inspiração nesse clássico. Chamado de Horizon Chase. Um beijo Aquarius. Esse é o lado bom de Top Gear. O lado ruim é esse aqui. Quando eu tinha meu Super Nintendo, eu era muito criança. Mas quando eu vi a evolução dele nas revistas, o tal do Nintendo 64, eu chorei de emoção. Mas depois que eu aluguei Top Gear Rally, eu só chorei de tristeza mesmo. Vamos comparar. Esse é o Top Gear Super Nerds. Um jogo ágil, rápido. Em suas três versões, o jogo é bonito pra época. Colorido, pistas e vários carros. Customização. Ai, essas cidades, montanhas, cenários e até ele roda no futuro. Além de ter uma trilha sonora, ó. Top. E agora, esse é o de Nintendo 64. Que promovia muita inovação e velocidade. Mas que só subterrou a série meio que no fundo do universo. Pois ele era paradão, difícil de controlar. Mas, ei. Pelo menos ele é bonito e sensual. Esse eu não gosto mesmo porque eu me decepcionei quando eu vi ele. Eu que esperava algo muito veloz, Super Fast, e não tive nada disso. E falando em Super Fast, você sabe o que vai ter aqui agora, né? É, você veio por causa da Thumb, né? Eu sei. Esse jogo. Eu sei, eu sei. Calma. Existem jogos de corrida dele que são muito incríveis. Tipo este, este, até este. Eu sei que vocês gostam muito de Sonic R. Eu li muitos comentários naquele vídeo de piores jogos do Sonic. E sei que Sonic R fez a diferença e a infância de muita gente. E que as músicas são muito legais. Mas o problema desse jogo é que Sonic R é o Sonic correndinho a pé. Pegando esmeraldas falsas e não sabendo fazer curvas com uma mecânica terrível de corrida. Mas tudo bem. Isso não é problema pra você? Ok, eu entendo. Além do controle ser péssimo, o jogo tem apenas 5 pistas. Sabe 5? Esse número aqui é o numeral 5. Só 5. E uma seleção de personagens deploráveis. Cadê aquela galera toda, pô? E por fim, todos vocês sabem. Que o Sega Saturn foi desenhado especificadamente para fazer jogos em duas dimensões. Lembre-se que ele se saia muito melhor e sem loadings absurdos com jogos de luta em 2D da época. Agora, quando se tratava em 3 dimensões, aí complica. Né, Sonic? Complica! Eu sei que todo mundo vai falar que o pior jogo de corrida é este, Big Rigs. E eu sei, ele é ruim, mas dane-se isso. Vamos falar aqui de jogos que as pessoas realmente jogaram, beleza? Então, fuck you, Big Rigs. E você fica com uma menção honrosa, pode ser? Então, ô editor, quer dizer, eu, roda aí o número 1 de novo. Se você nasceu nos anos 90 e acompanhava a turma do SBT, Gugu, Steve Santos e o programa Domingo Legal, você deve ter visto esta propaganda. Opa, opa, vídeo errado. Você deve ter visto esta propaganda. Prepare-se, a sua adrenalina vai subir. Está aberta a temporada de games radicais. Chegou a Gugu Games, que estreia no mundo virtual com o Pick Up Express. Sim, um jogo do Gugu, criado por uma empresa sueca, mas lançado no Brasil pela grande Gugu Games. O Pick Up Express foi um dos primeiros ad games, antes mesmo do nascimento de joguinhos para celular, porque o jogo inteiro era uma baita propaganda para as marcas que apareciam dentro do jogo. O Pick Up Express era um jogo onde tínhamos que fazer entregas de encomendas contra o tempo, algo como o Crazy Taxi fazia com pessoas. Tá, e você se pergunta, quanto custava este jogo na época? R$4,90 nos postos de gasolina Shell, ou no restaurante do Bob's. Sim, R$4,90 um CD de PC com o jogo completo do Gugu de corridinha. Eu sei que ele não é considerado lá um jogo de corrida, mas ele tinha modo de corrida sim, além de um modo chamado Thunder Race, onde o jogador recebia um raio e tinha que ficar passando ele para os outros carros. É, ai, ai. 2002 foi um ano incrível, pois o Gugu estava prevendo o futuro, mas de bom isso não tem nada. Por isso, toma aí seu Pick Up Express como o pior jogo de corrida de todos os tempos. Aliás, se você tiver um jogo ou alguma ideia para mais listas, só comentar aqui embaixo. E desculpa, gente, esse vídeo é zoeira, não leva tão a sério, eu amo tudo. Menos esse jogo aí.